Minas e Pato Futsal se enfrentaram na Arena Minas em Belo Horizonte pela nona rodada da Liga Nacional de Futsal. O Pato em busca de um resultado positivo após os tropeços das rodadas anteriores, porém contando com o retorno do ala Felipinho. No início do jogo, o Minas saiu na frente. Após recuperar a bola na defesa, o Minas avançou, trocou passes rápidos e Ferro encontrou espaço para tocar para Luiz, que cruzou para Lyon fazer Minas 1x0. Dois minutos depois, falta para o Pato e Felipinho mandou esse fuzila no ângulo de François. Golaço do Pato, Felipinho 1x1. Depois apareceram os goleiros. Do lado do Pato, Lucas Suíta, com boas defesas, garantindo o resultado. Na reta final de jogo, o Pato teve a chance nesta falta. Bola para Mazeto, que parou na defesa do goleiro François. Os goleiros estavam inspirados. Suíta de um lado e François no outro. Inclusive com esta defesa no contra-ataque do Pato, Marquinhos tocou para Mazeto, que perdeu a chance da virada. Final em Belo Horizonte, Minas 1x1, Pato Futsal também 1x1. O Minas segue em quarto na tabela. O Pato na oitava posição do Grupo C.